Fala galera, eu me chamo Rinashuor e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a possibilidade de haver um remaster em qualquer tipo de Battlefield passado Battlefield 3, Battlefield 4, eu já vi até gente pedindo por remaster do Battlefield 1 que saiu há mais ou menos 3 anos atrás Será que isso é uma boa ideia? Então obviamente que esse meu vídeo aqui vai ser um vídeo opinião que eu vou estar passando aqui pra vocês Porque nos meus comentários eu vejo muita gente repetindo esse mesmo tipo de discurso que quer um remaster de algum tipo de Battlefield O que eu mais escuto é do 3 e do 4, mas já tem gente que quer o Battlefield 1 tendo remaster Bora falar um pouco, bora devagar um pouco nessa ideia aí em relação ao remaster do Battlefield Eu vou logo dar de começando esse vídeo falando logo que eu não acho isso uma boa ideia E eu vou chegar lá e vou explicar pra vocês porque que eu não acho isso uma boa ideia Mas antes, bora tentar entender porque muita gente quer esse remaster do Battlefield 3 e Battlefield 4 O que não é muito difícil de entender não, né? Porque o Battlefield 3 foi uma época que trouxe o Battlefield pro grande público Antes do Battlefield 3, o Battlefield era um jogo mais de nicho O que já abriu os olhos da galera, da maior parte da galera do público Já foi o Bad Company 2, que foi um jogo muito popular, foi um jogo muito divertido Mas ainda não foi um grande sucesso que nem foi o Battlefield 3 O Battlefield 3 foi o que marcou a entrada do Battlefield pra todo o grande público E por que eu tô dizendo grande público? O que é diferente do Battlefield 3 pro Bad Company 2? É que o Battlefield 3 trouxe muitos jogadores de outros jogos Trouxe jogadores, por exemplo, do Call of Duty Que ainda não gostavam do Battlefield porque era um jogo de veículo E não queria jogar de veículo e queria jogar só de infantaria Enfim, motivos diversos em que não queria jogar Battlefield Quando chegou o Battlefield 3, ele mudou de ideia Então trouxe, puxou essa galera de outros jogos pra dentro do Battlefield Ele foi um grande sucesso E com razão, né? O Battlefield 3, onde muita gente lembra dele com o maior carinho possível Porque muita gente se divertiu demais No Battlefield 3 tinha muitos mapas legais Tinha o modo Rush que começou no Bad Company 2 No Battlefield 3 funcionava perfeitamente Funcionava até perfeitamente em mapas como Operação, Metrô Que era incrível pro modo Rush, pro modo invertida, né? Tinha o Grande Bazar, que é um dos mapas 10 barra 10 de toda a franquinha É um dos mapas 10 barra 10 de toda a franquinha Ninguém consegue se esquecer também de CMC, que era um mapa perfeito Pra ter um combate entre infantarias Com LIV ali no meio Mais ou menos como era o Gran Bazar E muita gente lembra de momentos em que você vai cair Lá de Damavan Peak Lá embaixo pra continuar seu assalto Contra a próxima invertida de Henricons Dentro de um modo Rush no Damavan Peak Cara, são momentos inacreditáveis Fora toda a zoeira envolvida dentro do Battlefield 3 Que você poderia explodir um jeep pra ele varar no outro lado da base Você podia explodir o tanque pra que o tanque subisse e matasse o avião em pleno ar Você podia fazer um monte de zoeira dentro do Battlefield E isso trouxe aqueles momentos on-in-barrowfield Que muita gente deve ter visto Aquele momento icônico Aquele vídeo icônico Em que o cara tá no jato Tem um jato na cola dele Ele sai do jato Pega a Rocket Atira no outro jato Destrói e volta pro jato E continua sua trajetória Muita gente deve lembrar desse vídeo Esse vídeo foi excelente Marcou muito a época Era uma coisa que muita gente não tinha Não tava acostumada a ser feita no Battlefield Então Esse tipo de zoeira começou lá no Battlefield 3 E se estendeu pelo Battlefield 4 No mesmo tipo Battlefield 4 Acho que tem mais zoeira ainda Saca? Várias séries novas Fui cara de Youtubers novas Muita gente conheceu o Battlefield também Como o Battlefield 4 Então não é difícil a gente entender Porque as pessoas querem um remaster desse Battlefield Porque de lá pra cá As coisas foram evoluindo Aos poucos Algumas mudanças foram bruscas Outras nem tanto Por exemplo No Battlefield 3 Para o Battlefield 4 O pessoal falava muito Que o Battlefield 4 Era uma DLC do Battlefield 3 Todo mundo chamava o Battlefield 4 De 3.5 Porque ele saiu muito O lançamento dele Foi muito próximo do Battlefield 3 E não tinha um avanço tecnológico Assim em questão de engine De gameplays tão grande A única grande surpresa Que o Battlefield 4 trouxe Foi o famoso Levelution Que também marcou muito O pessoal do Battlefield Que chegou Tanto o pessoal novo Que foi chegando Começando a jogar no Battlefield 4 Que aconteceu isso demais E com o pessoal também Que já estava acompanhando a franquia Há muito tempo E não estava acostumado Com aquele tipo de destruição Então quando você via pela primeira vez O prédio de Shanghai caindo Cara, era algo incrível Daquilo a gente nunca viu Em nenhum outro jogo Algo parecido E isso se estendia Por vários mapas diferentes Cada mapa tinha Seu próprio Levelution Então Por exemplo Tinha o mapa da Represa Laganki Em que você conseguia Destruir a represa E você via aquela Grande pedra rolando E a represa caindo Cara, sensacional Mudava todo o cenário Do campo de batalha Quando aconteceu o Levelution Pô Vários momentos loucos Loucos E tem toda aquela Dogfight que todo mundo gosta Tem toda aquela zoeira E tudo mais Beleza Então tipo A gente consegue entender Porque o pessoal Quer esse sentimento de volta Muita gente se divertiu Assim no Battlefield E chegou o Battlefield 1 Já teve uma pegada Meio realista Era legal Que era uma Uma temática Que a gente não tinha visto Em outro jogo ainda E chegou o Battlefield 5 Então ficou mais realista Ainda O gráfico mais realista A movimentação Que agora a gente tem animação Para entrar e sair De veículo Aos poucos foi matando Esses momentos Onde em Battlefield E aí o pessoal Fica ficando Aquele sentimento Né Isso Os outros problemas Principalmente envolvendo O lançamento do Battlefield 5 Enfim A gente não vai falar Sob isso aqui Mas por ele motivo A maior parte dele Sendo este Que eu falei aqui Para vocês É que o pessoal Quer o remaster Do Battlefield 3 e 4 Porque é um Battlefield Que o pessoal Se divertiu muito Só que assim A ideia parece boa E está chegando Um avião aqui Eu vou ter que criar Um corte no vídeo Mas como eu ia dizendo Para vocês Antes do avião Passar Toda vez que eu vou gravar O avião Passa galera Enfim Eu não acho Uma boa ideia De ter remaster Agora De um Battlefield 3 ou 4 Primeiro porque Os jogos Não são tão velhos assim Se você entrar No Battlefield 3 Hoje Você ainda consegue Encontrar servidores Brasileiros Até para jogar Certo que não vai ter Aquela variedade Grande de modo Não vai ter Aquela variedade Grande de mapa Só que você consegue Encontrar um mapa Os mapas Os servidores brasileiros Para poder jogar Então se tu está Sentindo essa nostalgia Voltando Vai lá Pegue seu Battlefield 3 E jogue Porque você pode jogar Battlefield 4 Então nem se fale Battlefield 4 Ainda tem mais servidores Ainda Ainda tem um pouco Desse problema De não ter tantos Modos assim Não ter tantos Mapas assim Porque Battlefield 4 Infelizmente O pessoal ficou preso Naqueles mapas Operação Locker 3200 tickets Para sempre Ou o Go Mud 3200 tickets Para sempre Com Fast Respald Veículo É o meu chato Eu não gosto De jogar Só um mapa Mas muita gente gosta Então se você Sentir meio Nostálgico Você ainda pode Entrar ainda Nesses jogos E sair jogando Então tipo Não tem por que Você ter um remate Só para trazer Pegar o jogo E trazer ele Para a engine atual Para ter um gráfico melhor Talvez com gráfico melhor Ele nem fique tão bom Talvez com gráfico melhores Ele passa pelo problema Que o Battlefield 5 Passou no seu lançamento Aquele problema De visibilidade É o problema Que o COD passa atualmente Também com um pouco Problema de visibilidade Que esses gráficos realistas Tem esse preço A iluminação realista Dos mapas Faz com que As áreas muito escuras Fiquem escuras demais E você não consegue Enxergar os soldados Então tipo Quem jogou Battlefield 5 Ou até quem joga O COD Passa um pouco Por esses problemas De visibilidade E tem mais Se a gente for Querer fazer Remaster Fazer Que a gente Querer pedir Para a DICE Querer exigir Que a DICE Faça remaster Cara A DICE Tipo Vai repetir O que já foi feito Então não vai fazer Nada novo Então por exemplo A gente não vai ver Mais um Amiens Que é um mapa Sensacional No Battlefield 1 A gente não vai ver Um Devastação Sabe A gente não vai ver Um Marita A gente não vai ver A gente não vai ver Yodima Yodima Um dos melhores mapas Da franquia inteira Cara Quem jogou Yodima É Yodima Eu acho Enfim Quem jogou Yodima No modo ruptura É uma das melhores Experiências Da franquia Então não é pouca coisa Se a gente ficar Pedindo para que Haja um remaster A gente não vai ter A oportunidade De ter mapas E experiências novas Como essas Entendeu E por mais que Seja um remaster Talvez com mapas Novos Cara A gente vai ficar Preso naquela temática Então A gente não vai ter Muito para onde A gente não vai ter Muito para Para onde fugir Preso dentro De uma temática E a temática Para ter uma experiência Novas também E é bom que o gameplay Evolui Evolui os gráficos Evolui toda uma Gama de outras Experiências Não só Atreladas ao mapa Mas também Atrelada a jogabilidade Então se você for pegar A evolução que teve A evolução que teve O saltozinho Que teve do 1 para o 5 Já é notável Já é palpável Entendeu Então se a gente for Ficar pedindo Para o remaster A gente vai ficar preso Em uma temática Num jogo Numa engine Que já passou Não vale a pena Não vale a pena O ideal É que a gente Vá para frente Eu espero que a DICE Siga sempre em frente Por mais que ela siga Acertando Errando Por mais que ela siga Às vezes até Errando mais do que acertando Cara Eles tentam sempre Botar o Battlefield Ali para cima Sabe Ali Sempre tentam dar Um passo a mais Que eu acho Que é um pouco Diferente do COD O COD Como é um jogo Anual Eles não tentam dar Muito esse passo Eles não tem muito Essa evolução De gameplay Essa evolução De mapas E dinâmicas Diferentes Entendeu O Battlefield não O Battlefield de um jogo Para o outro As dinâmicas mudam E isso é muito bom Cara Isso é excelente Por isso eu não concordo Com o remaster De nenhum Battlefield Quem sabe Lá para 2030 A gente tem um remaster Do Battlefield 3 Porque o Battlefield 3 Já vai estar Um jogo de 20 anos Mais ou menos Aí acho que Talvez vale a pena Vale a pena Mas Talvez seja até Um projeto Meio que Separado De um novo Futuro Battlefield Por exemplo Entendeu Que nem foi um Hotline Seja um spin-off Que nem foi um Hotline A gente pode ter um Remaster No lugar de um spin-off Sendo completamente novo Fica aí a dica Bora esperar Para ver o que acontece No futuro Eu quero ouvir de vocês Agora galera Depois que eu dei aqui Minha opinião Para vocês O que vocês acham Vocês ainda continuam achando Que a gente ainda merece Um remaster E eu quero dar Uma última notícia Aqui de última hora Que a atualização Vai sair uma atualização Da atualização 5.2 Nesta terça-feira Então quando você está Então quando você está vendo Esse vídeo Provavelmente pode Já ter saído Essa atualização Ou não Mas de qualquer jeito Vai sair na terça Eles vão dar A data Que vai sair 5.2 Então esperem Por vídeo Relacionado A 5.2 Porque eu estou aqui Com a cruz Da 5.2 Para espantar Qualquer mal Que possa acontecer E estamos na promessa Que vai dar Tudo bom Se não A gente vai descascar Lá Para que as coisas Fiquem bom Quanto antes Beleza? Não esqueça De dar sua opinião Sobre o remaster Do Battlefield Se você gostou Desse vídeo Deixe um like Se você não gostou Desse vídeo Deixe um dislike Eu me chamo RemasterWall Eu fico por aqui E a gente se encontra Nos campos de batalha